Olá pessoal, tudo bem por aí? Aqui graças a Deus tá tudo ótimo. Hoje eu trago mais um vídeo para o canal, então já clica em gostei. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E bora me seguir lá no Instagram, que para facilitar o link tá aqui na descrição. Bom gente, hoje é mais um vídeo de achadinhos e hoje eu vou gravar no Armarinhos Fernando, da 25. Como eu sempre digo, o endereço tá aqui na descrição. Na mesma calçada tem três lojas, porém eu vou gravar na matriz, tá bom? Então chega de falação e bora para o vídeo. Os amores, eu vou começar mostrando esse quadrinho, olha, duplo de R$17,90. Tem assim, né, na cor madeira. Olha, só vai bater um preguinho na parede para poder pendurar. R$24,50 esse outro modelo. Esse daí é com três espaços para colocar foto, do mesmo jeitinho que o outro. E aí tem branco e preto. R$12,99, olha só esse enfeite, que coisa mais graciosa. Ele é de madeira, tá? De MDF. Com a frase e o coração. Tem esse outro modelo também de R$12,99. Olha, escrito amor de mãe, amor imensurável. Que lindo, né? R$12,99 o enfeite, olha, escrito família. Tem outro modelo de R$14,50, escrito amor. R$9,99 o despertador, o reloginho. Olha só que bonitinho. Esse relógio, ele é com pilha, tá bom? E aí tem assim. E tem também na cor preta, olha, no mesmo modelo, preto com branco. Despertador também. R$19,90 o quadro decorativo. Esse daí é um quadrinho mesmo, tá bom? Para cantinho do café. Então tem esse daí, olha, com a menininha. Tem esse outro café, sempre uma boa ideia. Eu concordo plenamente. Aí esse quadrinho também, olha, você vai furar para poder pendurar. Tem as plaquinhas também, olha, que aí não precisa de furação, né? Você só vai tirar a fitinha, ó, 3M, para poder grudar na parede. Essas plaquinhas são MDF. E aí tem vários modelos, olha, com frases para todos os gostos. R$24,99, olha, o porta-retrato. Olha só que gracinha para pendurar foto. E aí tem assim com a palavra love. E tem também com a palavra amor, em MDF. R$11,90 o vaso decorativo. Olha só que gracinha. Com a plantinha artificial. R$19,99, olha só o porta-frios hermético da Plazutil. Ele é de plástico, tá? Só que as coisas da Plazutil são muito boas, né? R$4,50. Olha só que bonitinho. Está escrito aí potinho organizador. Dois em um, né? Então dá para colocar várias coisinhas. Também é de plástico da Plazutil. R$18,50 para quem aí é fã de Mickey, Minnie. Olha só esse potinho hermético. Também de plástico da Plazutil. R$3,50 o copinho. Olha que gracinha, gente. E aí tem na cor rosa, tem verde. R$14,99 o conjunto para banheiro. E aí vem o suporte para colocar as escovas de dente, para colocar o sabão líquido. E já vem com o suporte para colocar eles também. R$8,99 o porta-macarrão da marca que nós amamos, San Remo. Ele é de plástico e aí tem laranja, verde, roxo. R$8,99. Olha só o potinho também da San Remo para colocar cebola. Tem o outro modelo vermelho também. R$6,30 o kit de potinhos. Olha, gente. Essas cores aí me pegam, né? Que aí dá vontade de levar para casa. Rosa e verde. R$9,99 a jarra. Ela é de acrílico. E aí ela já vem com um copo, tá? Também dentro. Vem alguns copos. E uma jarra, mas dois copos. Então tem transparente, vermelho, azul. R$3,70 o potinho. Três potes da Jaguar. E aí tem com a tampinha vermelha, transparente, azul. R$19,50 o dispenser, olha, de colocar sabão líquido. E aí dá para colocar a buchinha aí na frente também. R$18,50 a lixeira da Plazo Tio. Gente, eu confesso que eu amei essa cor. Olha que azul bonito. Gostei. R$13,50, olha só esses organizadores. São três potes, né? Para colocar pincel, colocar na penteadeira. Fica lindo, né? R$45,90 o porta condimentos com suporte. Ele é de vidro com a tampinha cromada, tá bom? Olha só. R$5,30. A colherzinha para pegar sorvete. Gente, é de acrílico, tem rosa, laranja, verde. R$33,90. Olha só. É aquele processador de pimenta, de temperinho, de bambu. Eu amei. R$23,90 o cesto para fritura. Ele é bem grande, gente. Olha só. R$23,90. R$19,90. Achei bem legal esse suporte para colocar o gás. Gente, ele é cromado e tem as rodinhas, então não vai enferrujar o chão. Achei legal. R$19,90 a prateleira organizadora, também muito bom para colocar dentro do armário. Aí você coloca alguma coisa em cima. R$10,90 porta toalhas que não precisa de furação. Gente, o que não precisa de furação ganha meu coração. Eu tentei aí fazer um exemplo para vocês, então dá para pendurar e depois colocar as toalhas. R$10,90 selador de embalagens. Olha que legal também. Então, abri o pacotinho, só vim e selar. Agora, olha esse separador de claras. Porque tem gente que, assim como eu, tenho certeza que não sabe separar, né? Então, olha que prático. Bom, meus amores, então, no armarinho já tem decoração de Natal. Sim, decoração de Natal. Fiquem indignados junto comigo. Então, eu quis mostrar aí para quem quiser já começar a antecipar as compras de Natal, né? Porque dizem que depois fica caro. Então, bora lá. Tem várias luzinhas assim, olha. R$8,99. E aí tem vermelha. Tem a cor quente. Tem a colorida. Vários pisca-pisca, gente. R$8,99. R$268,90. Olha só esse enfeite. Se não está a coisa mais linda, que fica caindo neve ali dentro. Ai, gente, eu amo. R$11,50, bola, né? Decorativa para colocar na árvore de Natal. E essa daí, ela é com LED, tá? Então, ela fica piscando. Tem LED dentro dela. E ela é super brilhosa, gente. Coisa mais linda. R$17,50. Olha só esse Papai Noel. Se não está a coisinha mais bonitinha, gente. Sério. E aí, ele toca a musiquinha também, tá? R$4,99. Mais pisca-pisca. E aí, vai depender do tamanho, né? Que você precisa. Mas olha só que baratinho que está. R$4,90. Tem enfeite também. Olha, para pendurar na árvore, na porta, onde você quiser, né? Natal é só usar a imaginação. Gente, como o tempo está passando rápido. Vocês têm noção que nós já vamos entrar em outubro. As lojas já estão com decoração de Natal. Ah, é só eu para trazer decoração de Natal no mês de outubro, né? Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Clique em gostei. Compartilhe o vídeo. Comenta. Deixa um coração. Fala que gosta dos vídeos. Ou dá indicação de alguma loja, porque eu amo responder vocês, tá bom? Gente, mais bolas de Natal. Olha aí. R$2,99. E aí, tem dourada, vermelha. R$3,70. Olha os lacinhos também para pendurar na árvore. Gente, eu não sei. Dizem que comprar essa época é melhor do que lá, né? Quando já estiver próximo mesmo do Natal. É assim mesmo? Comenta aqui para mim. Tudo bem que o armarinhos, ele fica super lotado, né? Quando está chegando o Natal. Não dá nem para escolher as coisas direito. Então, tem bastante coisa legal. Se você quer antecipar, já corre lá. R$10,90. Olha as estrelas para colocar no topo, né? Da árvore. E aí, ela é bem brilhosa, gente. No vídeo não está dando para ver direito, mas ela brilha bem. Tem esse outro modelo também, olha. Dourado. Mais bolinhas. R$21,90. Esse daí, na verdade, é um kit, né? Vem bolinhas. Vem a frase Feliz Natal. E aí, tem no dourado. Tem no vermelho para decorar a sua árvore. R$6,50. Olha só os sininhos. Que coisa mais bonitinha, gente. Dá para fazer uma árvore bem graciosa, né? As crianças amam. R$49,90. Olha só esse kit de bolas. Que coisa mais linda. Aí, tem dourado. Tem vermelho. Tem dourado com vermelho. E aí, começam as árvores de Natal, né? Essa daí, ela está R$31,90. Olha só que bonitinha. E aí, tem a branca também, que faz um sucesso, né? R$3,99, gente. O festão. Olha só. É um branco brilhoso. Coisa mais linda. E aí, tem azul. Tem esse outro modelo, olha. De R$26,99. Que ele é verde com branco. R$42,99. Olha só, gente. Para pendurar na porta. Que coisa mais bonitinha. Ai, gente. Eu amo ver assim decoração de Natal. Eu amo. Me julguem. Mas eu gosto muito, de verdade. R$94,90. Olha só o tamanho aí da árvore. Mostrei certinho para vocês. Olha que coisa mais linda, gente. Aí, tem a branca, assim. Que parece que tem umas neves, né? Essa daí está R$97,90. Olha só que linda. R$9,90. Mais festão. Esse daí, ele tem dourado, rose gold, azul, vermelho. Tem esse outro modelo de R$3,80. Olha que lindo. R$1,40. O gorro do Papai Noel. Eu duvido que em dezembro vai estar esse valor, gente. Olha só o tanto. Tem esse outro modelo de R$3,50. R$7,50 o laço. Esse daí é um laço bem grande, assim, vermelho com dourado. Olha que lindo. R$5,99 a toalha para colocar... É um caminho, assim, de mesa, né? Com tema de Natal, para fazer uma mesa posta. R$14,99. Mais decoração para pendurar na porta, na parede, onde você quiser. R$3,99. Enfeite, olha. Vem vários Papais Noéis para pendurar na sua árvore. R$2,40 o conjunto de bolinhas, olha. Vem três bolinhas. Aí tem vermelha, tem dourada para pendurar na árvore. Olha só. R$4,20 tem até adesivo decorativo de Papai Noel, para colar em algum espacinho que vai colocar a mesa. R$9,50 a decoração. Essa daí é de madeira. Pratinho de melamina, olha só, para fazer uma mesa posta. Vem três, tá bom? Olha só. Ele é pequenininho, então, para colocar as coisinhas na mesa. Olha o presepe de R$129,00. Que bonitinho, gente, em resina. R$102,90 o Papai Noel dançante, toca musiquinha também. R$9,90 mais bola. Essa daí vem R$15,00. E aí tem dourada, prata, vermelha. R$7,99 essa daí é uma bandeja redonda, também de melamina, para fazer a mesa posta no Natal. R$10,99. Olha só essa bola. Que linda, gente. Essa daí, ela reveza, assim, com algumas brilhosas. E aí tem rosé gold, prata, vermelho, dourado. Olha só que linda essa daí. Amores, então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de clicar em gostei. Comenta aqui bastante. Dê dicas de lojas, que eu vou correndo gravar para vocês, tá bom? Até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.